Oi gente, hoje eu vou ensinar uma amarecida super fácil e maravilhosa de milkshake de morango. Hoje eu vou precisar de 5 morangos, uma banana congelada e mais uma, mas no nosso caso a banana estava muito pequena, então a gente usou duas. Bom, então, uma garrafinha de leite, 5 blocos de gelo e um noelho de baumilha. Então, a gente vai cortar os morangos, mas pra isso, presta a ajuda do adulto ou dos fracas sem pôr. Então, gente, eu já cortei aqui os 5 morangos. É, pode cortar no meio ou se você preferir, um cubinho. Daí agora, a gente vai botar o morango, né? E agora a banana. Já botei, então agora eu vou botar o gelo. 5 pernos. Agora eu vou botar um copo de leite. E agora eu vou botar o gelo no meio da humilha, que ele é super bom pra nossa imunidade. E agora está pronto, só servir no copo. E agora ficou pronto, só provar. Hum, muito bom. E essa receita rende 3 copos. Se você gostou da receita e quer saber mais receitas, é só você ativar o sininho para ganhar novas notificações. Deixar o like e inscrever no nosso canal. Tchau!